que é do seu jeito. Aê, garotos! Aê, garotos! Olha o narizão do Pinóquio, Ronco, você é pileme. Seis em ponto, gente, seis em ponto. Está entrando no ar mais uma edição da Hora do Ronco ao vivo pra todo o Brasil. Vamos lá pro nosso bom dia. Bom dia, homem vinheta. Bom dia! Ah, que maravilha! Bom dia, pidonceira! Bom dia, seus filha da mãe! Ai, pidonceira! Seis horas, um minuto. Muito bom dia, senhor Pedro Lisonco. Bom dia, Selmo! Seis horas, um minuto. Sexta-feira, 19 de julho de 2024. A alegria desse homem na sexta-feira é descomunal, né? É diferenciado. É diferenciado. Ele já chega cantando. Nossa, só faltam três horas pras nove. Vamos lá! Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho. Hoje é dia da caridade. Hoje é dia do futebol também, viu, seu Pedro? Fala com isso. É, falar de futebol realmente... Não, melhor não. E olha o dia do que também, seu Pedro? Ah, hoje é dia importante. Você já se arrependeu de ter aberto a boca? Já falou alguma coisa que não devia? Deu besteira? Deu sujeira? Às vezes a gente se arrepende de ter falado alguma coisa, né? Queremos saber se aconteceu com você. Falar e se arrepender. Então, da tempo até as nove, Bande FM, Hora do Ronco, que esse programa que não se arrepende de nada... Jamais. Quase. Começou! Vamos acordar! Na hora do ronco! Baiano, barata, jurosinho... Não, peraí, ó. Pode pôr a mão. Pode pôr a mão. Mágico, médico, mineiro, mendigo, namorado, padre, papai, pastor, português, religião... A cerveja é legal, tem uma mão. Cerveja é legal, pô. Cerveja, vamos aí, vai, 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 vai. Banana. Uts. Tem cerveja de banana? Não, não... Hoje em dia, você ainda faz a sua, não? Até faço. É mesmo, ainda continua? Até ainda dá pra misturar, mas assim, não fica, não fica legal, não. Como a sua é... É cold beer? É cool beer. Cool beer. Cool beer. Cool beer. Isso. Oh, filho da mãe. Ó, então vamos... É cerveja, não é... Não, é banana. Banana. Isso. Ah, lembrei. É. Duas bichinhas. Hum? Paulette e Suzete foram na feira. Aí, olha aqui, compra aqui, compra ali. Aí, a Paulette falou assim, vamos levar umas duas dúzias de banana? Ah, a Suzete falou, não, vamos levar uma só. A Paulette falou, não, o resto a gente come. Ah, peraí. Peraí. É possível. A hora do ronco. A hora do ronco. Eu não entendi. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa eu só pergunta hoje qual que é. Ah, se você já abriu a boca quando não devia. Se arrependeu. Tem um vídeo na linha. Alô. Alô, bom dia, Ronco. Bom dia, quem é? É o Fabiano, aquela Vila Erosa, Ronco. Vila Erosa, muito bem. E qual foi a repen... Quase todo dia eu falo com vocês aí. Estou quase sendo contratado. Que bom. Está faltando ouvinte, então. Maravilhoso. E se arrependeu de ter aberto a boca? Sim. Cuidado aí pra não se arrepender de ser atropelado. E qual foi a oportunidade? Foi na hora do casório. Eu falei sim. Aí me arrependi. Não, o que se arrependeu foi a hora de ouvir. Certeza. A hora do ronco. Certeza. A hora do ronco. A hora do ronco. A hora do ronco. A hora do ronco. Bande FM, essa rádio do seu jeito. Essa era do ronco. Estamos aqui ao vivo pra todo o Brasil. 6h20 agora. E hoje estamos falando de... Falando bobagens, é isso, seu Pedro? É, se arrependeu. Se arrependeu. Pouca fechada, não entra elefante. É isso aí. Alô. Alô. Bom dia. Bom dia, ronco. Qual é o seu nome? Emerson. Emerson. Muito bem. E o Emerson já se arrependeu de ter falado alguma coisa? Já. Já, muito, muito. Como é que foi? Eu tava tomando uma cachaçinha no bar. Aí falei pro outro colega meu que um colega nosso tava sendo traído. E ele tava no banheiro atrás. Ouviu tudo. Meu Deus. E ele veio tirar satisfação com você, não? Não, até hoje nunca falou mais comigo. Ah, então era corno mesmo. Eita. Assumido, né? A hora do ronco. Band FM. Para da gente mandar beijão, seu Pedro. Olha, olha. Beijos e abraços pra você que participa aqui pelas redes sociais. Se você não nos segue ainda, vem pra cá, ó. Arroba a Band FM, a Sueli Gutierrez. 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 Está dando bom dia pra gente aqui. Diz que adora a hora do ronco. Diz que há mais de 20 anos houve esse programa, viu? Olha que beleza, hein, seu Pedro. Ah, será eu que tava aqui? Será 20 anos? Ah, certeza. Não tenho dúvida. É meu. A Sibeli Capelini está dando bom dia aqui pra gente também. Um beijo pra você, obrigado, viu? Eu adoro o Capelini. É bom. Lucilene Aparecida. Falou, ô, ancião amor, pera que o bidoncinho brincar comigo que eu adoro esse menino. Quem é essa menina? Eu amo a Lucilene Aparecida. Ah, Lucilene, sua linda. Ah, eu quero ser aqui, meu Deus do céu. Ah, você achou que perdeu. Meu Deus do céu. A Camila Cadu também tá por aqui? Tava dando bom dia dela pra gente aqui. E ela disse o seguinte, sabe o que eu me arrependi de dizer? Dizer pro meu marido ouvir esse programa. Hum, por quê? Mas dá tempo. Acho que ele aprende várias coisas aqui. Dá tempo. Dá tempo do quê? De desistir? Não, de falar pra ele ouvir. Ah, dá tempo. A hora do ronco. A hora do ronco. Mande FN. De, para o toque de cinco risadinhas. Agora, Jornal do Ronco. Hora de falar sério. Vem cá, locutor. Vem cá. Esse tepinho aqui, ó. Se foi pra ficar com brincadeirinha, eu nem venho. Desculpa, desculpa. A gente vai... Perco a credibilidade. Vamos lá, vai. Uma idosa foi flagrada por uma câmera de segurança fugindo de uma casa de repouso na China. A mulher tem 92 anos e foi vista... Foi? 92? Não, escuta. A mulher de 92 anos foi vista pulando, pulando o muro da clínica. Ela sofre de Alzheimer. Tem 1,65 de altura e escalou um portão de 2,15 para conseguir fugir. A idosa foi encontrada 25 minutos depois em um bairro próximo, uma casa de repouso sem ferimentos e foi levada de volta. Agora, a direção da clínica diz que vai reforçar os cuidados e aumentar a altura do muro. É mole com a mulher para evitar outros acontecimentos. Os comentários é dele que também tentou fugir, Pedro Luiz Ronco. Não, ela tá me procurando. Ah, tá! A hora do Ronco! A hora do Ronco! A hora do Ronco! Desesperada! A hora do Ronco! A hora do Ronco! Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Já falou alguma coisa que se arrependeu? Não mesmo? Tem ouvinte na linha, seu Pedro. Alô! Bom dia, seu Pedro. Tudo bom? Muito bem. Quem é? É o Paulo Roberto da Lapa. Ô, Paulo. E aí, qual foi o arrependimento, Paulo? Pô, foi uma gafo daquelas. Eu tava no metrô lotado, aí apareceu, eu tava sentado, apareceu uma moça um pouco mais gordinha na minha frente, aí eu fui oferecer o lugar pra ela sentar, né? E ela, não, não precisa, não precisa. Eu insisti a ela. Por que você quer que eu sente? Eu falei, você não tá grávida? Ela falou, não. Ai, gente. Isso é muito ruim, cara. É. Diga uma coisa, Paulo. Ela se lembrou da sua mãe, não? Não! Por que? A hora do Ronco! A hora do Ronco! Ô, seu filho! Com certeza! Do Ingrês Procês! Atenção, sexta-feira, sexta-feira. Alô, moçadinha! Hoje eu deixei trazer lancheirinha. Deixou? Bonitinho. Ah, bonitinho. Ah, deixei. Porque sexta-feira eu tenho as aulas e depois a gente faz a aula de lazer, que chama. Tá. A gente vai pro pátio, aí eu deixo as crianças... A gente faz tipo piquenique. Tá. Aí a gente abre as lancheirinhas, tudo na mesinha bonitinho. Aí as crianças... Só que eu faço o seguinte. É. Eu faço a hora de compartilhar. Ai, que bonitinho isso. Então assim, se eu trouxe uma maçã e eu quero uma banana, eu troco com o amiguinho. Você troca com o coleguinha. Ou se não, ah, mas eu queria um pedacinho. Eles têm que compartilhar. Ah, entendi. Meu, que bom isso aí, cara. Isso é muito legal. E tem amiguinho que não pode trazer. Isso. Então eu peço pra que eles fiquem atentos em quem não pode trazer. Tá. Aí eles pegam um pouquinho do lanche deles e dá pra aquela criança. E dá pra aquela criança. Pô, que legal, velho. Parabéns, né, pra mim. Muito legal, né. Bom, vamos lá, bora da nossa aula de inglês. Vamos lá. A Fernanda. Manda uma mensagem. Ferninde. Ferninde. Passou lá e Ferninde. Não, vai ficar Ferninde, nem adianta. Ela tá no nível mais rádido, né, mais avançado. É módulo 4 esse aí. Módulo 4 esse, viu. Ela quer saber o significado de uma frase. Oi, ah. É. A frase é... House party. Eu vou tirar a musiquinha. House party. Meu Deus. Ok. Ok, vamos lá. Meu pequeno tchaca, deixa eu te falar. Essa daí é uma frase. Então, módulo 4 já parte mais de uma coisa mais simplificada para começar a complicar, Isso, isso. A palavra é... House party. Ok. É. Eu trouxe uma amiga hoje. Ah, tenho uma amiga? Pra visitar a rádio. Tá. Oi, Rose. Vem cá. Oi, Rose. Essa aqui é uma... Ah, ele vai lá cumprimentar. Ai, que simpático. Três pra casar, três, três. Três pra casar. Isso. Oi, Rose. Oi, o que foi? Não. O que ela falou? Rose, pare. Não, pare. Ela falou um negócio, eu acho que não é legal. Rose, pare. Entendeu? Tem nada disso. Pare de falar essas coisas. Tem nada de Rose. Peraí, Rose. Só um minutinho. Tem nada. Vem cá, Adelaide. Rose, pare. Vem cá, Rose, pare. Ô, Adelaide, conta pra gente que frase que é essa. Festa em casa. Festa em casa. Vai ter hoje? Não. O que vai ter hoje? Bora, galera. A hora do ronco. Na próxima eu passo o endereço da casa dele. A Rose vai também. Festa em casa do ronco. Bom dia, Band. Bom dia. Aqui em Cubatão tremeu a noite toda. Aqui é normal tremer, né? Ah, tá tremendo em Cubatão, é isso? Ah, ele tava morando, Pedro. Não treme, treme. Isso. Bom dia, Chaca. Bom dia, homem vinheta. Bom dia. Bom dia, pidoço. Oi. Bom dia, seu Pedro. Bom dia. Mastiga, mastiga. Mastiga, mastiga. O que eu me arrependi foi ter chamado minha esposa de gorda. Mal ter motorista. Pelo jeito não, né? Não. É, acho que não se arrependeu tanto. Ela respondeu com educação. O quê? O que ela respondeu? Broxa. Nossa, meu. Energia lá em cima. Adorei. 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 Oi. Você viu o que a sexta-feira não faz na vida de uma mulher, não? Você viu como mulher? Sapisa do ronco. Sapisa do ronco. Curando, né, vinheta, assim, os comentários a respeito do show. Sabe esses comentários que as pessoas mandam depois? Escrevem. Ah, amei o show e tal. Nós chamamos um. Ah, cala a boca que nós chamamos um final de show. Tá cheio de comentários bons. Vai lá curtir e vai também fazer a sua compra no Belheteria Express. .com.br. É o show, vamos rir. A gente brinca aqui, gente. Eu sou muito brincalhão. Você é brincalhão. Que o show é ruim, que ninguém vai. É maravilhoso, né? Que ninguém fala bem. Isso. E é sério. Cala a boca. Não, pera aí, ô Pinus Pé, fica quieto, vai. Dia 10 de agosto, atenção, 10 de agosto. É São Caetano, né, Anselmo? Isso, isso mesmo. São Caetano é só garantir o teu ingresso. Abriu o site, já tem lá, né, pra comprar? Tá lá, clicou no banner lá, vamos rir, tá lá. Você pode fazer a sua compra, tá bem legal. Olha o mapa aí, olha o mapa aí. O mapa, né? As verdes é que tem pra vender. Ah, tá. Tem bastante lugar ainda, né? É, só tá verde o mapa. Bilheteria Express.com.br. 10 anos de show, vamos rir. Acompanhe, apoie o Band, patrocínio, Euro 17, crédito. Ronco, Ronco, Ronco. Hora do Ronco. Ronco. Com o Jesse Lenny. Mano, tia Fé, nossa rádio do seu jeito. Essa é a Hora do Ronco. Estamos aqui ao vivo pra todo o Brasil, 7 e 1 agora. Hoje, estamos falando de arrependimentos. Você já falou alguma coisa? E aí você falou, ai, pô, não devia ter falado essa bobagem, viu? Aqui, tem ouvinte na linha, seu Pedro. Alô. Alô. Bom dia. Bom dia. Com quem estou falando? Com a Val. A Val, muito bem. A Val. Aconteceu com você de falar quando não devia alguma bobagem, Val? Aconteceu. Bom, Ronco, posso dizer bom dia pros meninos? Pode, Val. Bom dia, Anselmo. Oi, Val. Bom dia, sua linda. Um beijo pra você. Obrigada. Bom dia, minha vinheta. Bom dia, ótima sexta, amor. Obrigada pra vocês também. Então, Ronco, deixa eu falar. Deixa. Eu devia ter ficado com a minha boca fechada. Eu tenho uma irmã que eu sempre ajudo ela, eu sempre dou as coisas pra ela, certo? Certo. E é uma que eu amo demais. Aí, o que que aconteceu? Todas as vezes, assim, ela fala assim, ah, eu vou passar indo pra casa pra gente ver. Ah, eu vou passar pra casa pra gente ver. E ela demorou muito. Aí, o que que eu fiz? Eu mandei um áudio pra ela e ela falou assim, poxa vida, você fala que vem na minha casa, me vê e não vem. Você só vem quando tem alguma coisa pra te dar. Que eu peço pra você vir buscar. Aí, sim, você vem. Senão, você não vem me ver. Aí, ela ficou com raiva de mim, Ronco. Ela disse, não vou mais na sua casa. Você tá jogando na minha cara. Eu só vou te ver quando tem alguma coisa pra buscar. Mas não foi isso que eu quis dizer, ó. Mas eu me arrependi. Aí, nós voltamos a se falar agora. Olha. Ela ficou com raiva de mim. Você acredita? Ela pode não ter aceito isso. Mas eu te falo uma coisa. O que que você fala, velho? O que, Ronco? Val, qual é o seu endereço pra você me dar alguma coisa? Olha, olha, que rosto! Quer alguma coisa pra dar aí, não? Olha, ó. É, eu falei que eu me casei com a dona Cleide em 1976. Aham. Na Igreja Coração de Maria, na Rua Jaguaribe, em Santa Cecília. E eu, desde moleque, fui coroinha dessa igreja. E ajudava nas missas lá com o padre Cláudio. E, às vezes, roubava um pouquinho de vinho, óssea não consagrada. Tinha um gosto de bolacha, né? Ela gostou, roubava um óssea também. Mas aprontava muito. E o padre Cláudio, naturalmente, jogava até bola com a gente. Uma pessoa maravilhosa. Ia fazer a cerimônia e o casamento. E eu cheguei umas duas horas antes lá. Lá na sacristia. Oi, padre Cláudio, tudo bem? Ô, Pedro, vê lá, hein? É sério, você só sabe fazer... O que é isso, padre Cláudio? O que é isso? Vê lá. Não vai fazer palhaçada. Não vai dar vexame aqui, hein? A igreja vai estar lotada. Falei, o que é isso? Podem deixar comigo. Aí chegou a hora do casamento. Eu lá no altar. Entrou a dona Cleide, com o pai dela. Foi orar. Aquela música bonita, né? Depois, logo depois da música, o Hino do Corinthians. Foi um negócio maravilhoso. Aí eu comecei a dar uma risadinha, né? Ele orou sério pra mim. E puxichou. Vem a prontar. Cleide chegou até o altar, até o João de Oua, meu João de Oua. Meu, ele tinha... O padre Cláudio tinha tanto medo que eu falasse alguma bobagem. É. Que ele não fez aquela pergunta. Pedro Luiz, se aceita, dona Cleide. Sim, foi direto. E foi direto. Eu declaro marido e mulher. Olha aí, ó. A hora do rompo. Não quero entendimento, né? A hora do rompo. Onde é F&M? Lindo, tesão, bonito e gostosão. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Loucura, que loucura esse menino. Ah, esse menino é uma loucura mesmo. Aham. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, gente. Sexta-feira é dia da gente... Adoro! Ah, dia da gente, ó, extravasar. Olha. Botar pra fora, entendeu? Hoje no Bom de Bom Dia a gente já fez um aquecimento que eu vou te falar, hein? Meu do céu, já quebrou no estúdio aqui. O que é que é isso? Então, ó, quero convidar você pra vir aqui no nosso WhatsApp e mandar vídeo pra gente. Gente, eu vou no banheiro, tá? Vai, querido. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, então você manda vídeo pra gente aqui no 1199991919197. Se você quiser marcar a gente nas redes sociais, também pode lá no Instagram, viu? Marca, marca. Marca a gente lá. Marcelo Brandi ou Emerson Franco Oficial. Isso. E aí vamos fazer essa festa, essa balada maravilhosa, viu? Vamos fazer? Ô, rapaziada, bom dia, rapaziada. Oi, bora! Bora! Eles são danadinhos, né? Danadinhos, chegar animado. Olha lá, ó. Não são uns periguetes. Tá aí esse frio, eles todos de sunguinha. Olha o tanguinho do índio. Para, ô, índio. Que isso, velho? Tá ficando maluco com esse frio, velho? Ô, Vietão, bora sentar o dedo. É agora, toma. DJ, DJ, Vinheta Smea, the number one, 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 Vinheta Smea, the best, the number on station, the number one, DJ, Vinheta Smea. A hora chegou. A hora da balada do Vinheta é a hora que você se transforma. Sexta-feira, dia de mal, 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 mal. Hoje é dia, gente. Eu quero maltratar. De pegar aquela raquete de matar pernilongo. Isso. Meu, e sair pela casa detonando, velho. Sair passando aqui, ó. E aí quando a sogra estiver passando, encosta no nariz dela, raquete. Hoje é dia de maldade. An, defende a sua rádio do seu jeito. Bom, bora, mastiga, hein. Não, vamos mastigar gostoso. trabalho, onde quer que vocês tenham. Balada do Vinheta, volume 9, 9, 9, 9. Pode deixar soltar. Aumente o volume do seu rádio. Já vai soltando o corpo aqui, já vai deixando bem solto aqui, ó. Ó, eu quero que você aumente o volume, abra o ouvido do seu automóvel e chama a buzina pro vizinho do lado. Porque agora o pau vai comer. Depois do grito de guerra, o exercício do bumbum na nuca, hein, gente? É agora? Vai, galera! Ai, que legal! Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. Mastiga, 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 abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, contraiu e relaxou, contraiu e relaxou. É isso! Ai, que gosto! Deixa penetrar! Você vê, a Débora tava quieta, mas é contagiante! Ela tava achando que ninguém tava olhando. Imagina! Mastigou as balinhas de mel! O Vandelei tá aqui, tá no busão, mastigou o cobrador aqui, olha aqui, olha que legal! É isso! Ó, mais uma, ó, mais uma mastigada! Mais uma mastigada! Bora! Aonde você estiver! Ai, que legal! Passaram manteiga na cabeça do meu dedo. E agora, mastiga, 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 mastiga. Vai, Débora, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, contraiu e relaxou, contraiu e relaxou. Olha, gente, a Débora querendo ficar com o bumbum na nuca, velho. É isso, é isso. O que é o nome do maridão? Eu não sei esse aí, é Felipe. O Felipe é o maridão dela. O Felipe é uma sirigaita. O Felipe vai aprovar, viu? É isso, vai aprovar. Ele vai aprovar. Ó, maravilhoso! Onde se rende! Oito agora, ô, homem vinheta! Oi, querido. É hora do que é agora? Um momento do ronco. Ah, um momento que eu tô muito triste. Gente, eu tô chateado mesmo. Tem coisa que parece que só acontece comigo. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? No último intervalo, eu fui até a redação, passei lá e falei, Oi, bom dia! Não responderam. Ah, você tá de brincadeira, pô. O que fizeram isso? Só tava a blusa na cadeira, eu pensei que tinha gente lá. Ah, não tinha ninguém lá. Ah, meu Deus do céu, velho! Bora dar bom dia pra blusa! Pra todo o Brasil. E tem ouvinte na linha, seu Pedro. Alô! Alô! Bom dia! Bom dia! Quem é que tá falando? Marineide, bom dia, meus amores. Eu amo vocês. Todo dia eu mando mensagem pra vocês. Obrigado. Continue assim. Beijo. E, Marineide, você já abriu a boca quando não devia? Sim. Eu tava com a raiva de uma amiga minha, que a gente era amiga de muito tempo, sabe? Sim. Aí eu acabei falando pra ela assim, eu não quero mais sua amizade, porque você é falsa, você não empresta, e você é leve praia. Aí ela chorou, ficou muito chateada. Depois, passados os dias, eu pedi desculpa pra ela. E adiantou? Adiantou? Adiantou que é hoje a gente se der amiga. Mas o que ela deve pensar de você? Ixi, maravilha. O que ela deve fingar? Essa cascavel. Essa cobrinha. Vamos agradecer a Deus, nossa Ana Aparecida, por essa oportunidade que a Band me dá. Desde o meu começo de carreira, a Band apoiando o cantor Daniel. Quero beber o mel de sua boca. Só sabe essa. Vamos lá, 7h33, é hora do... Domingo! 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 Domingo, mega! E quais serão as atrações de hoje, Gugu? Atenção, que tem o Gugu na minha casa mais uma vez, procurando sabonete esfebo. Lembra daquele abaralho de amarelhinho? Sabonete esfebo, aquele preto. Aquele preto. Sabonete esfebo. Gugu, e no táxi você vem disfarçado do quê? O táxi do Gugu hoje tá imperdível, ele vem de italiano, vem com a boininha italiana. E segurando uma pizza, né, Gugu? E segurando uma pizza. Ninguém reconhece, o sotaque é completamente diferente. E atração musical, no palco quem vem? No palco tem o sucesso do momento, é o tchan aqui, ó. Essa música é pra galera que tem a chuta mole, bem molinha. É o mesmo pessoal que vai participar da banheira, né? Isso, é o mesmo. Lembra? A galera cantava de biquíni, velho. Já ia de sunga pro palco, velho. Uma das cenas que eu não curti é quando eu ia ao Catinguelei, todo mundo de sunga. Isso. Os onze. E ficava todos eles, gente. Sunga no palco lá. Era uma loucura. Salgadinho de sunga. Ah, eu também curtia. Ô, 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 ô. Parou, parou, parou. Meu querido, parou, parou. Você não tinha que estar aqui, não. A gente tem... Não, tu votar onde? Vou pra Band News? Não, meu querido. Você agora é repórter aéreo. Você tem que estar lá no... Mas tá frio. Você tem que estar lá no aí ponto pra gente fazer a nossa... Alô, já cheguei. A nossa senhora. Rádio é mágica, rádio é magia. Rádio é magia. Já tô no pericô. Como é que tá o áudio aí? Chegou? Tá, tá chegando bem. Tá chegando legal. Olá, técnica, me ouve. Três, dois, pra oito. Oi, dois, um. Isso. Ok. O comandante tá aí, não? Oi? O comandante tá na aeronave? Então, hoje a aeronave vai ser comandada pela IA. Ah, pela IA. Inteligência Artificial, é isso? Não, IARA. Ah, IARA. 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 Então, pera aí pra IARA ligar o helicóptero aí. Vai, repete. Bora, bora, bora. É frio, é frio, né? Vai que trocamos a gasolina. Vai, vai. Pegou, pegou, pegou. Vamos lá, então. Informações. Atenção você que tá descendo a serra, hein? Atenção você que tá descendo a serra. Informações da serra. Você que tá descendo a serra, desce ela devagar e desliga o motor. Porque se pega na perna, corta mesmo. Vamos lá, informações. Olha, informações aqui, ó. Como é que tá o trânsito da avenida Jacinto Cabeção? Jacinto Cabeção. Ó, se você sente, é problema seu. A avenida tá tranquila. Jacinto Cabeção. Tá por onde agora, repórter? Todo ano. Todo ano, você queria que eu estivesse aonde. Engraçado isso. Olha, eu quero saber como é que tá a sua rua Jabulani. A rua Jabulani. Rua Jabulani. Lembra da Jabulani? A bola da Copa? Lembra a bola, é a bola da Copa, é. A rua Jabulani, inclusive fizeram uma homenagem pra rua Jabulani. É. Tem um outdoor aqui com a sua foto. Com a... Peraí. Só a sua cabeça. Peraí. Escrito Jabulani em cima. Vamos lá. Informações. Atenção, informações. Estamos em Peruíbe. Peruíbe, alô, Peruíbe. Informações em Peruíbe. Demorou, Jacinto Mungaguá. Meu Deus do céu. Demorou em Itanhaém. Putz. Estamos sobrevó na Praia dos Sonhos, nesse momento, onde foi gravado Mulheres de Areia. Ah, Mulheres de Areia. Mulheres de Areia. Muito legal. Todo mundo agora, só uma senhora na praia, hein? Ô, meu querido, uma gente quer saber informações do trânsito. Como é que tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Atenção, uma senhora na praia, deitada. Vamos ver se tá tomando sol. Desce, comandante. Desce, desce, comandante. Vai lá, vai lá. Atenção. Atenção. Ixi, ixi, ixi. Ixi, ixi. Não, não tá tomando sol, não. Não? Se afogou. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Tá afogada. Informa. Tá onde agora, repórter? Continua o pericópro, animal de teta. Marginal. Alô, Marginal. Como é que tá o alô, Marginal? Marginal acaba de ser preso, detido em flagrante, cortando. Ah, não, não. Ei, ei, ei. A polícia acaba de soltar, porque ele tinha certinho 40 gramas. Vamos lá, tem paraquedas premiadas. Paraquedas premiadas. Paraquedas premiadas, vai. Atenção, São Caetano, paraquedas premiadas. Alô, São Caetano. Aproveitando pra fazer o comercial do show, vamos rir. Dia 10 de agosto, tem show pro mês, São Caetano, jogou. Ó, tem dois ingressos no, 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 paraquedas. Jogou. Jogou. Jogou, foi lá, foi lá. Aí, 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 ô, 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 quem vai pegar? Pegou. Pegou, ô, ô. Calma, mais pra lá. Isso, pegou. O que que foi? Não, né? Dois ingressos pro show, não. É o que isso, é isso? Casa de Swing. O que que é isso? Puta, a hora do ronco. A hora do ronco. Band FM. Zapin, zapo, ronco. Bom dia, rapaziada da Band FM. Bom dia. Bom dia. Meu, que frio. Tá frio? Tô mijando no dedão do pé. Oi? Alguém manda ser broxa. É, meu. O problema é do frio. O frio é até pequeno, velho. O que é isso, cara? Bom dia, homie vieta. Oi, querido. Bom dia, pindócio. Oi, filha da mãe. Bom dia, ronco. Bom dia, céu. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Quem fala aqui é Edilson de Sousa Góes Ferreira. E aí, Edilson? São Paulo. E aí, Edilson? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Como é sexta-feira, eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar muito felizes. Fala, fala. Hoje eu acordei com vontade de beber. Saudade de beber. Saudade de beber. Você queria mandar dinheiro pra nós? Eu achei também que era dinheiro, né? Não, dinheiro não. Manda uma cerveja, sei lá. Ele quer ser pai? Por que pai? Tem uma vontade de beber? Não. Não, o animal. Sapisa do ronco. A hora do ronco. Vamos mandar um abraço pro Alexandre, irmão da Andréa, tá ouvindo a gente. O Ale não perde um programa, né, Andréa? Ele também é orguanesa? Também, Ale? Ele é orguanesa? Me dama, é sobrenome. Que legal. Abraço pra você. Como é que é o sobrenome? Fala, Andréa. Orguanesa. Orguanesa. Vale, Ale. Eu me te daria, seu Pedro. Alô. Alô, bom dia, ronquinho. Bom dia, quem é? É a Rose de Rio Preto. Tudo bem, Rose? Tudo bem? Tudo bem. Posso dar um abraço pro menino? De longe não dá. Manda um beijo. Manda, manda. Ah, mandar, tá bom. Abraço, Selma. Ô, Rose, um beijo pra você, meu amor. Abraço, adeusinho. Ô, irmão, me abeja. Um beijo, que docinho lindo. Um beijo pra você, linda. Vamos ver bem com vocês? Graças a Deus, amém. Amém. E você já abriu a boca quando não devia? Já. Como é que foi? Ah, eu tava discutindo com o meu marido e falei pra ele que não amava mais ele. Eu falei pra ele ir embora, mas ele não foi. Meu Deus do céu, na cara. Ah, meu não é possível. Você já estava com ele há muito tempo? Já. Quantos anos? Quer dizer, tô ainda, né? 14 anos. Ah, não separou. Não separou? Mas que já deu no saco, já deu, né? Já mudou embora faz tempo, viu? Toda hora, mas toda hora. Tô quieto aqui. Tem que girar aqui, ó. Medivo, namorado, padre, papagaio, pastor, português. Loira, vai, pra facilitar na cesta. Oficial. Loira, 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 bêbado. Putz. Eu tento, você viu que eu vou efusivo, inclusive. Eu vou com mais um, enfim. Vamos lá, bêbado. Bêbado, bêbado foi na farmácia, chapado, na madrugada e gritou. Ô, me vê a camisinha! A moça falou, meu, seja mais, que isso, seja mais isso, né? Modesto. Não precisa, né? Não precisa falar desse jeito. Isso. Ele falou, vê uma roupinha pro meu negócio aqui. O que é que eu vou falar do Hong Kong? Foi mais educadinho, né? Não, e abaixou a calça. Bande FM, a sua rádio do seu jeito. Essa é a hora do Hong Kong. Estamos aqui ao Vivaço para todo o Brasil. E, ó, lembrando pra você que daqui a pouquinho tem o resultado do tanquinho do Hong Kong. Tá brincando. Ah, vou, vou falar mesmo. Vamos falar mesmo. O resultado é o quê? Que tá fazendo crossfit? Não, não, o resultado... Não, não é tanquinho-barriga, não, filho. Não, não é tanquinho-barriga. É, o resultado é porque a pessoa vai levar o tanquinho, aquele tanquinho de lavar roupa... Lava roupa todo dia, que alegria. Ó, tem desnão o vídeo vai embora, hein? Vai, atende. Alô! Alô! Bom dia! Bom dia! Quem está falando? Gerlã. Quem? Gerlã. 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 Ah, tudo bem. Gerlã. E Gerlã já abriu a boca quando não devia? Já. Como é que foi, Gerlã? Foi sem graça, hein? Eu tive que falar, era pra falar uma coisa, acabei falando uma... Inventei uma história sem querer. Como assim? Descustou uma história? É, que história você inventou? Foi do meu irmão, né? Ah. Meu irmão tava indo trabalhar e eu falei pra ele que minha mãe tava precisando dele. Ah. Acabou perdendo o serviço por causa disso. Mas ele entendeu o que você tava falando? Não deve ter entendido nada. É verdade. É verdade. Acho que por isso que ele perdeu, né? Não deve ter entendido nada. Garçado, não precisa correr. Calma aí. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já falo com você, ô Thiago. Ah, tá, não é comigo. Tá, ok. Deixa eu te falar uma coisa, queridinho. Não era pra comer agora a lancheirinha? Não era pra comer agora no recreio. Olha, o professor não tem autoridade. O professor tá sem autoridade. O que que é isso aí? Lava os meus pés. Ah, eu não vou. Ah, não vou. Só as mãos. Ó, vamos lá pra nossa aula. Segunda aula do inglês pra vocês. Tô ficando careca com essas crianças. Não, mentira. Eu vou deixar vocês falar o sobrenome. Andréia e o Glauber. Ah, sim. Eles mandaram a pergunta. Só que eu não sei falar o sobrenome. Como é que é o sobrenome? Você é burro. Andréia Grignes. Ah, tá. Urugonesa. Então, peraí. Andréia vira como? Vai ficar Indrille Grignes. Indrille Grignes. E Glibir. E o Glauber? Glibir. Glibir. Vira Glibir. Glibir. Ok, então vamos lá. Glibir. 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 Todas os lugares pelo I. Já sabe, né? Vai passar lá na alfândega. Vai lá no acostumado. Não alimente os animais, hein? A dúvida deles é a seguinte. A palavra é naked. Naked. Tá. Você sabe que a Andréia, o do Glauber, ela sempre vem e traz uma rosca. Ah, é verdade. Ela faz a rosca. Doce ou salgada? Eu já tô salgada. Tá. A rosca dela tá salgada hoje. Olha lá. Tá. Guardadinha. Roscão, é. Então, me pede pra eu te dar a rosca dela. Ô, Pidoncio, você podia me dar a rosca da Andréia, por gentileza? Naked e a vaca tuça. Nossa, lá vida. Quase que eu soube um palavrão. Você entendeu? Naked. Naked. A vaca tuça. A vaca tuça. A vaca tuça, é isso? Não é nada disso. Não é nada de naked e a vaca. Naked quer dizer pelado. Peladinho. Peladão, sem roupa. Pelado, pelado. Nunca, mão no bolso. Você tá estranho. Não, pera. Não, você tá estranho. Olha lá. Olhando pro vinhete e gritando pelado. Eu não sei o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Abraço especial. Eu ganhei um livro aqui, ó, do Renan Ribeiro. Renan, RR. É, com o título Falando Sozinho e Outras Crônicas. Obrigado, viu? Vou dar pro C, Pidoncio. Eu não sei ler, fio. Então deixa comigo. É, deixa. Obrigado, viu, queridão. Tem recado aí, Ronco? Ah, eu tenho um recado. Quero mandar um abraço muito forte, especial pra um amigo, verdadeiro irmão, Antônio Goulart. E o Goulart, essa semana, convidou-me. Sim. Ele abriu um restaurante de comida árabe. Ai, que delícia. Então, Goulart, quero dizer o seguinte. Eu tô fazendo regime, não tô podendo comer muito. Hum. Então, meu cardápio lá que eu vou no seu restaurante, eu quero um quibicru, três quibis de bandeja, três quibis fritos. Meu Deus do céu. Uma dúzia, como é que chama? Chalutinho de uva. Chalutinho, claro. Uma cafeta, um kebab. Mas e a dieta? Peraí, ainda tem a sobremesa. Nossa, tem a sobremesa, velho. Ah, ainda é possível. Raleu, raleu. E um café árabe também, tá? E outra coisa, eu não vou pagar, tá? Ah, é tudo de graça. Um abraço à família. Tudo isso, de graça ainda. Não, eu tô de regime, hein? Ah, tô vendo. Band no... O Roco! Band FM, a sua rádio do seu jeito. Ai, amiga. Ai. Tudo papo de amiga. Bom dia, Tatazinha. Você lá, viu? Ai, bom dia. Cestou, né? Cestou, gente. Você tá bem? Eu tô bem. Não, tá bom. Bom dia, bom dia. Vamos lá, bom dia, bom dia. Bom dia, seu Pedro, bom dia. Vamos lá, o nosso papo de amiga está no ar e a nossa amiga aqui tá meio desesperada. Deixa eu ouvir aqui falar. Eu, Sofia. Então, queria te pedir um conselho, porque às vezes parece que a paixão entre a minha namorada apaga. E eu amo muito, sabe? Eu não queria que isso acontecesse. O que a gente faz pra sempre estar essa chama acesa? O que é acesa? A chama, a chama do amor, da paixão, do amor. Do fogo mesmo, né? Da coisa toda. O fogo, isso. Bom, e aí, tá? Uma das coisas que faz a chama apagar é falta de respeito. Você começa a faltar muito com respeito com a pessoa, a pessoa vai perdendo encantamento, admiração, né? É verdade. Então, você precisa ter admiração, você precisa ter respeito e precisa ter esse fogo aceso. O tempo todo, né? E como é que acende esse fogo? Como é que acende esse fogo, Tatá? Como é que acende esse fogo, Tatá? Como é que bota fogo nessa fogueirinha? Como é que bota fogo? Como é que risca esse fogo frio aí, né? Pra mulher, por exemplo, você chocalatinho, entendeu? Uma roupinha nova. Sex shop. Uma maquiagem, você entendeu? É isso. Pros homens, deixa ele conversar com os amigos, deixa ele jogar um futebol. Cada um tem o seu jeito. Porque aí, a hora que se encontra, aí riscou, pegou, entendeu? Aí é que dá certo. Aí riscou, pá. É isso. É o fogo, é. É o fogo, é. Vou cantar para a Sofia. Ai, meu Deus. Posso? Vai, Paula. Acho que pode. Vai, vai. Quem eu amo não me quer, quem me quer, mandei embora. Vai pra... Ah, que é isso? É isso, né? A hora do ronco. Band FM. Os últimos beijos aqui, ó. Para o pessoal que participa sempre com a gente aqui no Instagram, no Facebook, arroba Band FM, tá bom? A Nisseia Trevisan, opa, mandou um beijo aqui. Ele diz que o ronco é o cara mais animado, o problema é que ele fica agitado, ele dança, ele pula, ele canta. Ele mexe, ele roda na cadeira. Ele roda na cadeira. É, meu, 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 no físico, querida. É invejável, né? É invejável, hein? Deixa eu mandar um alô. É. Veio visitar a gente aqui, a Cecília. Ah, a Cecília. Ela é lá do pessoal que usa tanga na serra? Não, é tangará na serra. Que usa tanga na serra? Não, lá é tudo pelado. Não, aqui não. Não, claro que não. E diz que a audiência lá da Hora do Ronco é demais, meu. É mesmo? Obrigado, tangará. Diz que ela e o marido e os filhos só ouvem. Ah, mas também haja filhos, hein? A Hora do Ronco. A Hora do Ronco. Band FN. Zap do Ronco. Zap, Zap do Ronco. Bom dia, meu vinheta. Bom dia. E aí, Ronco. O que é? Tô aqui com o meu amigo Will aqui, já mastigou o banco da Paratinho. O bicho mastiga bonito, hein? Tira bonito. O Will mastigou o banco da Paratinho. Ah, dá o banco. Ah, tá. Rapaziada, a passageira aqui tá dando risada pra caramba aqui, ó. A passageira, a passageira. A bonitinha passageira. Ô passageira, dá uma caixinha legal pra ele, tá? Isso, vai. Cinco estrelas pra ele, hein? Cinco estrelas pra ele, hein? Zap, Zap do Ronco. Se Deus quiser, estamos de volta pela Band FM pra todo o Brasil com a Hora do Ronco. Ó, lembrando pra você que perde o programa da Hora do Ronco, lá no YouTube a gente coloca a Hora do Ronco inteira lá. Tá inteirão lá. Pra você conferir quando você quiser, se inscreve no nosso canal do YouTube, Band FM Oficial, tá bom? Olha em vinheta. Ah, obrigado. Aquele abraço apertado aqui. Agradecer o Glauber, a Andréia. Obrigado. Cecília, todos que vieram nos visitar aqui. Valeu, filho da mãe. Abraço. Valeu, tchau. Boa semana pra todo mundo. Boa semana. Tchau, 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 tchau. Ó, vem aí amanhã mais alegre e divertida do Brasil. Amanhã show, mas antes tem histórias que a vida conta. Negócio de abrir a boca quando não devia, né? Essa história é real. É. Em 1979, eu morava no bairro do Monumbi, num prédio com 16 andares, 4 apartamentos pra andar, 64 apartamentos. E no andar que eu morava, tinha o Oscar do Basquete do Sírio. Oscar. O Dodge. Olha que legal. O Marquinhos, no andar de cima, tinha o André Otic. Eles tinham vencido o Mundial e ganharam o apartamento lá. E tinha o síndico, o senhor Dilão. Ou pensa num cara chato, só reclamar em todo mundo. Aí os jogadores do Sírio falaram, você vai ser o síndico. De jeito, você vai botar moral aqui, não vai ter mais pentelhação em nada. Bom, insistiram tanto que eu aceitei. Ele falou, vai ser de goleada. Nós vamos matar o velho Odilão. Tá bom. Aí teve a votação lá. Aham. E todo mundo falando. E os outros moravam lá, batiram meu ombro. É, futuro síndico, legal, parabéns, tô com você e tudo. Eu falei, ah, eu devo ter pelo menos uns 50 votos dos 64. Gente, abriram-se as urnas. E aí, quantos votos? Quantos votos eu tive? Isso. E olha, eles fizeram campanha pra mim. É. Só o meu. Mentira. Isso é sacanagem. Que moral. Um voto. Meu Deus do céu. Eu não quero queimar. Para. Para do rol.